A existência de vida fora da Terra, eu acho que, sem dúvida, existe vida fora da Terra. E eu falo isso com essa certeza, com certeza estatística. É uma lei dos grandes números. Basicamente, existem 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, em torno. Esses números são todos, obviamente, arredondados. E existem em torno de 100 bilhões de estrelas dentro do universo, que é mais ou menos o universo visível para nós. Esses números são tão enormes, que a probabilidade de você ter estrelas, mesmo que a gente seja pouco criativo e pense apenas em vida como na Terra, vão existir sistemas solares e outras estrelas que vão reproduzir mais ou menos esse tipo de condição que existe aqui. Agora, quanto à existência de vida inteligente fora da Terra, que já é um outro passo, vamos dizer assim, eu também acho que existe vida inteligente fora da Terra, exatamente com esse princípio de exclusão. que se não existisse, nós íamos ser especiais demais. Isso tem uma lição que a gente aprende estudando História da Ciência.